...este debate que estamos a fazer aqui esta tarde sobre um tema que tem sido recorrente neste Parlamento e que a todos deve preocupar. No entanto, lamentar o facto de estarmos na presença de quase um concurso de beleza em termos de projetos de lei a apresentar, na medida em que padecem ao mesmo tempo de alguma falta de rigor técnico, de alguma confusão do ponto de vista legislativo na troca de conceitos e critérios por vezes até um tanto ou quanto contraditórios. E nessa circunstância é uma pena que este debate não seja feito com maior rigor e em que a questão da nacionalização da banca e do controle público da banca não tem com certeza lugar neste debate e, portanto, é misturar, é misturar tudo isto. E dizer o seguinte relativamente às várias propostas que aqui estão apresentadas. Quanto à preocupação dos respectivos partidos, ela está exatamente acautulada e foi por isso, Sr. Deputado, do Partido Socialista que nós votámos contra o ano passado, é que o Banco de Portugal na carta circular assegurou que os contratos, que aquilo que era a pretensão da banca, aquilo que era a pretensão da Associação Portuguesa de Bancos, inclusive o que era a opinião da DECO, fosse ultrapassada. Como sabe, a DECO ia ao ponto de dizer que o limite aos taxas de juros negativas era exatamente o próprio spread. A DECO, nessa perspectiva, ficou aquém daquilo que foi a posição do Banco de Portugal, que foi mesmo ao ponto de dizer, sim, senhora, as taxas de juros têm que ser vertidas e os bancos serão obrigados a pagar os empréstimos às pessoas. O que está a acontecer neste momento com taxas de juros e Uribor há um mês. E nessa circunstância, portanto, a carta circular do Banco de Portugal resolveu este problema de fundo e os consumidores bancários ficaram mais bem defendidos com essa carta circular e com os seus próprios contratos, porque aquilo que defende verdadeiramente atualmente os consumidores bancários, clientes que têm crédito à habitação, são exatamente os seus contratos, são os seus contratos atuais que impedem a existência de determinado tipo de cláusulas. Mas quanto ao resto, já lá vamos, porque eu acho que há outras questões bastante importantes. Pretende-se também nestes projetos de lá introduzir alterações àquilo que é a livre vontade das partes. O que é que impede a um cidadão, já que os bancos defendem que se exerçam taxas de juros negativas, o que é que impede a um cidadão de contratar com o seu banco uma taxa máxima no seu crédito à habitação, para os próximos 10 anos, por exemplo, 3%, o que é que impede um cliente bancário de exercer este poder, já que os bancos estão tão necessitados de limitar ao zero as taxas de juros, porque não levar a livre contratualização das partes. E eu alerto aqui um outro problema, que já foi um problema que por mim levantado no anterior debate, que tem a ver exatamente com a informação, e era para isto que nós devíamos estar aqui a exercer este debate, até porque as taxas de juros não dormem, as taxas de juros mais dia menos dia vão subir, só não sabemos quando nem como, até porque os senhores deputados sabem que quem define as taxas de juros da Uribe são os próprios bancos, portanto é perfeitamente natural que de um momento para o outro as taxas de juros acordem e os clientes bancários não possam dormir descansados, porque não aproveitar este debate para informar da possibilidade que as pessoas têm de ser avisadas relativamente ao que representará no seu crédito à habitação o crescimento de uma taxa de juros ao nível de 4 ou 5%. O que é que isso vai implicar naquilo que é o seu crédito à habitação no futuro? E é sobre isso que nós levantamos o problema, achamos que este debate tem que ser utilizado para alertar as pessoas, devemos introduzir medidas importantes ao nível da literacia financeira, como sou deputado do Partido Socialista, porque dormir descansado é muito importante para os clientes bancários. Não devemos permitir no médio e longo prazo, e é essa também a nossa função, função que exercemos de alerta, não devemos levar a que os clientes possam dormir descansados todos os dias, porque as taxas de juros a crescerem de forma desmesurada será um problema muito grave para o futuro e para todos os clientes bancários. Muito obrigado.